O que dá, é quebrar o coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é O quebrantado coração O quebrantado coração Morra o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós O quebrantado coração Morra o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção O quebrantado coração 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 Amor o coração Boa amor Pesce A Deus com uma canção